O que é o Batman Arkham City? Isso mesmo, só que, eu já tenho falado no Twitter que eu não ia fazer, assim, eu vou fazer um vídeo lá do gameplay jogando com o Batman, etc, mas primeiro eu ia fazer o que? Eu ia fazer uma, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Vai ser meio que um gameplay completo de todo o jogo com a Mulher Gata, no caso. Eu vou jogar aqui a parte 1 e a parte 2 agora, porque estão liberados, e as outras duas partes, as partes finais, eu vou liberar, quer dizer, eu vou jogar com vocês depois que eu liberar jogando o modo história, beleza? Então eu vou jogar aqui a parte 1 e a parte 2 nesse vídeo, depois eu jogo a parte 1, depois eu jogo a parte 3 e a parte 4. Nossa, eu me compliquei um pouco aqui, mas vamos lá. Iniciar aqui o jogo, vai ser meio que um let's play jogando com a Mulher Gato, tá? Ah, lembrando que pode ter spoiler, tá? Que eu vou mostrar todas as cutscenes, vou mostrar tudo, porque eu não joguei ainda, então eu quero ver aqui com vocês. Mas, eu vou estar colocando aí a opção pra pular as cutscenes, se você não quiser ver. Então vamos ver essa cutscene, né? Em Arkham City, por que ele viria aqui? Vocês apenas precisam se relaxar o inferno. Batman! O que é o inferno? Desculpa por te assustar, garotos. É apenas um novo me. Ok, agora sim. Vamos lá. Olha só o sistema de luta do jogo. Vocês viram que tá incrível. Ela já termina um golpe. E vocês veem que esses caras que aparecem essas listinhas azuis em cima, é porque é como se ele fosse um pressentido do Homem-Aranha, né? Ela vai pressentir que o cara vai dar o golpe e a gente aperta o triângulo e ela vai dar uma esquiva, só que a esquiva já dando um golpe. E eu acho muito isso bem feito, porque quando eu tiver dano num cara, o que vem a esse outro, ela já vai emendar o final do golpe do cara que eu tô batendo, pra emendar a esquiva. Eu achei isso muito bem feito. Por isso que eu tô gostando bastante do Batman, porque tá realmente incrível. Além de que o jogo tá todo em português do Brasil, né? Eu não sei se é português do Brasil, mas tá todo em português, então facilita bastante aí. Eu acho que é muito mais fácil. Eu não acho assim. Porém, eu gosto muito mais do Batman quando a gente tá pulando de um prédio em um prédio. Mas a mulher gata também é muito legal. Pegue seu pão pulado agora. Agora! Olha só. Hum, foi rapidinho esse episódio 1? Então vamos para o episódio 2. Com a planta recuperada, a mulher gato precisa convencer Aravenzans a ajudá-la a invadir o cofre de bens confiscado do Hugo Strang. Strang ou Strang, não sei. Use o chicote da mulher gato para mirar na arma de fogo do inimigo e desarmá-lo instantaneamente. Bacana. O Batman não tem isso de chicote. Toda vez eu morro para os caras que estão com arma. Eu vou fazer um gameplay também jogando com o Batman, tá? Não se preocupem. Fazer um vídeo jogando com ele mais pra frente. Mas eu tô fazendo isso aqui porque eu já tinha falado no Twitter, então fazendo logo com a mulher gato. Se bem que eu acho que esse vídeo vai acabar rápido, porque os dois episódios são muito pequenos. Pelo menos o primeiro foi super rápido, né? Dê essa citação um pouco de tempo para jogar. Então o que é o próximo? Ajuda com o tall, brooding e handsome? Ou me ajuda a fazer toda a luta que o professor Strang tem que ter escutado na sua caixa? Eu sei. Uma escolha difícil, certo? Hmm. O que será que será? Findar o Croc e terá-lo que derrubar uma caixa na caixa? E pedir um panguim para algumas explosivas? Não é meu estilo. Eu sempre prefiro a tocha de uma mulher nessa situação. Estou onde você está, Ivy. Eu vim para te encontrar. Pronto. Estamos começando. Ah, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vê como é bacana, ó. Toda vez que eu viro para um lugar que eu posso, vamos dizer assim, lançar a minha corda, me pendurar, vai aparecer o R1 ali, ó. E se eu apertar o R1, olha só, ela joga a corda. Ela vai ficar meio que pendurada, eu posso sair meio que escalando. Ela é desse jeito, tá? O Batman joga uma corda e vai direto para o ponto que tem o R1. Olha só que bacana. Eu acho ela bem mais estilosa quando ela está pulando assim. E antes, no começo eu não tinha gostado muito, mas é muito da hora quando ela pula de um lugar alto assim, que ela meio que se joga e depois joga essa... Vamos dizer, esse... Esse laço dela, não sei o que não é, esse chicote dela, se pendura. Também o movimento de correr dela, ó. Eu acho muito bem feito, muito bem feito mesmo, olha só. E quando você pula, que ela joga a corda, olha só que bacana. Muito bem feito. Eu achei incrível o movimento, o sistema do movimento do jogo. O som do jogo, a jogabilidade, tá muito fácil. Hum, gente, pro lado errado. Deixa eu jogar a linha em cima. Eu sei, eu sei. Mas como eu estou tão piscado, de repente, em qualquer lugar? Oh, eu não sei. Talvez seja porque a Catwoman deixou ele se escondendo por aquele tanque ácido. Hum. Mas, realmente? Sim. Ele tinha ela onde ele queria, e aquela p***a caiu a liberdade. Seria? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Que da hora do arrasteiro no cara, olha só. Vem. Finalizar agora? Oh, yeah. Agarrar no teto. Hehehe. Hum, é bom estar em casa. Ok, Selina. Time to find Ivy. Let's hope she's forgiven me. Abre. Vamo lá pro objetivo. Pra lá. Vamo lá pro objetivo. Os mapas tão bem bacana. Vamos usar iluminação de noite assim, tá? Opa. Opa. Olha, essa visão aqui é uma visão, vamos dizer assim, do calor, né? O Batman também tem isso. O cara tá realmente dizendo que eu não ganho dele. Eu não vou lutar com vocês, não. Eu não posso esperar. Eu não consigo esperar. Eu não consigo esperar. Eu vou lutar com você. Vamos lá. para ali. Se eu lembro, tem três caras aqui. Olha só. Deixa eu tentar pegar esse aqui na calma. Será que eu consigo pegar aquilo ali também? Pula! Ah! Caiu na água. Cadê você? Tem um cara ali em cima. Beleza. Puta, agora vão vir. Vão vir não, vai vir, né? Que só tem ele. Então vamos... Vai, 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 vai. Ah, beleza. Consegui. Vamos entrar aqui. E aí? Na primeira vez que eu passei nessa missão, no modo história mesmo, eu demorei, sei lá, 40 minutos para matar esses três caras. Aqui eles têm a bala, né? Então ficou um pouco difícil, né? Depois que eu aprendi, ficou fácil. Vamos mais um acontecimento aí. Quem quiser colar, tá? A opção tá aparecendo aqui embaixo, novamente. Você não vai vir, né? Você não vai vir para mim sempre, não é? Você matou eles todos. Ah, eles eram apenas flores, Ivy. Eu vou comprar um pouco de novo. Eu sei um lugar que... Oh, vamos lá, Red. Não podemos... Ah, eu amo ele. Pronto. Ei, Amy, aqui é uma ideia. Se você quer um garoto, como é que você vai tentar a rua de dating? Apenas a terra. Apenas essa energia. Tchau, bebê. Beleza. Ah, tem um aqui ainda. Que safado. Você está terminando, Red? Você realmente acha que você pode matar a Mãe Lich? Um milhão de micro-organismos vai entrar na sua sangue. A sua sangue vai mudar, replicando o sangue em suas mãos. E quando eu estou terminando, a sua sangue vai ser replicada com bar. Como estamos terminando agora? Eu só queria falar, é tudo. Se você ainda não está tão baixo, então... Só que vocês falam se está alto o barulho do pulo, é qualquer coisa que eu tento melhorar no próximo vídeo. Como o PX-21 é muito sensível, é um pouco difícil a gente... Ah, agora eu vou ficar jogando esses negócios aqui. Vocês viram? Olha só, golpe em dois. Ah, vou morrer. Você não deveria ter vindo aqui, Silvio. Você não deveria ter vindo aqui, Silvio. Ei, Penny. Aqui tem uma ideia. Se você quiser um garoto, como é que você vai procurar o Dating? É esse voodoo. Um milhão de micro-organismos vai entrar na sua sangue do sangue. Os corpos vão crescer, replicando os sangue do sangue. E quando eu estou terminado, seu fogo vai ser refletido. Eu não curto muito esses jogos que estão em português, beleza. Mas no meio da ação lá fica aparecendo essas falas aí. Pô, a gente está jogando, velho. Como é que a gente vai conseguir ler isso? Claro, isso aqui não depende muito, mas tem jogos que... Conta muita parte da história dessas... Nessas legendinhas que aparecem quando você está no meio de uma ação. É um pouco chato, ok? Às vezes você perde muito da história. É, quando você está, sei lá, lutando ou correndo. Não sei. Olha só. Agora foi rápido. Vamos lá. Agora foi rápido. Estamos prontos ainda, Ivy? Agora ela vai ficar jogando negócio em mina, então vamos ficar aqui desse lado. Vamos ver se quando ela joga a gente consegue escapar. Olha só. Olha só. Vezes um, vezes três, vezes dez... Ah. Cheguei até... Nossa. Olha só, olha só. Eeeeee... Agora está indo bem, agora está indo bem. Olha só. Olha só. Eu só preciso de sua ajuda. Nunca. Não de novo. De novo não. De novo não. Você tem alguma coragem, Selena. Olha só. Hum... O que será que ela vai fazer, hein? É isso aí, pessoal. Acabou aqui os dois episódios, né? Episódio 1 e episódio 2. Eu vou continuar jogando aqui o modo história para depois poder liberar aqui esses episódios 3 e o 4, né? E... Depois eu faço mais aí o vídeo. É... No caso, jogando como ele é gato, parte 2, não sei. Depois eu faço mostrando no episódio 3 e 4. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah! Mas antes, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Que se você comprou o seu Batman aí e o jogo está todo em inglês, etc... Deixa eu sair aqui do Batman. É... O jogo está todo em inglês, não está em português como está o meu. É porque a configuração do seu console, ou seja, a linguagem do seu console, não está em português. De Portugal ou português brasileiro, tá? Ahn... Nossa, instalaram um tema aqui no... Tá. Não instalaram, não. Foi eu que instalei o tema. O tema do Xbox aqui que meu... Meu primo baixou aqui para o PC. Eu fui ver... Se funcionava. Enfim, não interessa isso. Mas... Você é isso que está... Que tem o seu Playstation 3. Está todo em inglês. Você pode colocar ali em português do Brasil. Como isso... Eu vou mostrar para vocês... Agora, tá? Então, você vem aqui, ó... Definições de... Cadê? 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 Do sistema. Vem aqui em... Idioma do sistema. E ele pode estar aqui, ó... Inglês. Não sei. Vai estar em outra língua. Só é você descer aqui e colocar em português do Brasil. Isso mesmo. O Playstation 3 agora tem linguagem de português do Brasil. E aí você vai poder aí jogar com o Batman em português do Brasil. E também o Mortal Kombat. Porque o Mortal Kombat também tem esse negócio. Você... É... Tá com o PS3... Com o... O console em todo em português. Ele vai ficar em português. Beleza? Tirei o tema aqui porque... Eu não gostei muito daquele tema. Só coloquei para testar mesmo. Acabei entrando aqui no vídeo. Mas enfim... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram... Peço que vocês cliquem em não gostei. Adicionem os vídeos aos favoritos. Só vou deixar o pessoal passando aqui da... Da lista. Se vocês quiserem adicionar o pessoal aí da minha lista. Para jogar. Então tá aí. Ahn... Se vocês... Gostaram do vídeo. Adicionem o vídeo aos favoritos. É... Vai ajudar muito na avaliação do vídeo. E também... Na divulgação. Tá? É... Eu vou estar colocando aqui embaixo também um link para o... Click to Tweet. Que você... Vai clicar e vai twittar o vídeo. Ou seja, vai recomendar o vídeo para outras pessoas. Olha o JP. Tá jogando Modern Fairy 3. Viciado. Ahn... Então você... Adiciona aí. Clica no... Click to Tweet. Que você vai ajudar a divulgar o vídeo também. Pelo Twitter. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É... Esperem mais vídeos do Batman. Que eu com certeza vou trazer mais vídeos do Batman. E... Mais perfeito também. Eu vou estar trazendo o episódio 3 e 4. Da Mulher Gato. Esse cara joga muito o X-Play. Joga bastante o Modern Fairy 3. Quem quiser adicionar ele... O cara joga muito mesmo. O Kill.Ratio do cara é 2.48. Bizarro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau.